Bom dia, boa tarde, boa noite Hoje nós vamos conversar sobre os efeitos do cigarro em pessoas com diabetes tipo 2 Eu não vou nem falar sobre o quão ruim é o cigarro, o tabaco, a nicotina para a nossa saúde Esse vídeo é exclusivo para falar sobre cigarro e diabetes tipo 2 Apenas isso, certo? Então vamos lá Vamos começar por esse estudo aqui Fumar ativamente e o risco de diabetes tipo 2 Uma revisão sistemática e meta-análise Vamos lá Publicada em 2007 esta revisão Essa revisão foi feita de 25 estudos 1.2 milhões de participantes Houveram 45.844 casos de diabetes tipo 2 E foram feitos acompanhamentos entre 5 e 30 anos O risco de desenvolver diabetes foi maior As pessoas que fumavam 20 ou mais cigarros por dia Vamos lá O risco de desenvolver diabetes foi maior As pessoas que fumavam 20 ou mais cigarros por dia Fumar ativamente está associado com um aumento no risco de desenvolver diabetes tipo 2 Pesquisas futuras devem tentar estabelecer se essa associação é causal e esclarecer seus mecanismos Ah, espere, vamos voltar um pouquinho Essa revisão ela não provou causa e efeito Ou seja, ela não falou que o cigarro, a nicotina ou o tabaco que seja Causaram os casos de diabetes tipo 2 Tá? Ela não mostrou causa e efeito Essa aqui foi uma revisão associativa, certo? Ela associou e diz Fumar ativamente está associado com um aumento no risco de desenvolver diabetes tipo 2 Ela não provou Eu preciso deixar claro isso aqui, tá? E diz, olha só Pesquisas futuras devem tentar estabelecer se a associação é causal e esclarecer os mecanismos Então, outras pesquisas deverão ser feitas para provar se essa associação causa realmente Se realmente fumar causa diabetes e dizer o porquê esclarecer os mecanismos pelos quais o cigarro causa diabetes Só para deixar claro, vamos lá Mais uma Hemoglobina, jejum, glicose pós-prandial de 2 horas em fumantes e esfumantes Uma meta-análise Estudo feito na França O que foi feito é que os pesquisadores compararam os resultados de hemoglobina, glicose em jejum e glicose pós-prandial Glicose após 2 horas da refeição Em fumantes, não fumantes e esfumantes Participaram do estudo 16.886 homens e 18.539 mulheres A hemoglobina foi maior nos fumantes Glicose em jejum A glicose em jejum foi igual no grupo de fumantes e no grupo de que nunca fumaram Porém, foi maior nos esfumantes A glicose em jejum foi maior no grupo esfumantes A glicose pós-prandial Em comparação com quem nunca fumou Os fumantes tiveram menos glicose Olha que interessante E não houveram diferença para os esfumantes Abre aspas Fumantes tem maior nível de hemoglobina e menor de glicose pós-prandial Do que pessoas que nunca fumaram Isso vai afetar as chances dos fumantes serem diagnosticados com diabetes Mais uma, vamos lá Infusão de nicotina prejudica a sensibilidade à insulina em pacientes com diabetes tipo 2 Mas não em pacientes saudáveis Estudo feito na Suécia, vamos ver O objetivo Examinar se a infusão de nicotina altera a sensibilidade à insulina em grau similar Em pacientes com diabetes tipo 2 e em pacientes saudáveis Grupo extremamente pequeno de pessoas que participaram desse estudo 6 pessoas com diabetes tipo 2 e 6 no grupo controle A infusão de nicotina produziu níveis similares da nicotina em ambos os grupos A nicotina agravou a resistência à insulina nas pessoas com diabetes Houve uma mínima diferença nos níveis de ácidos gráficos e na pressão sanguínea Estes resultados mostram que pessoas com diabetes são particularmente suscetíveis aos efeitos prejudiciais da nicotina Consequências de fumar no peso do corpo, na distribuição da gordura corporal e resistência à insulina Este estudo aqui publicado em 2008 na Suíça No curto prazo a nicotina aumenta o gasto de energia e pode diminuir o apetite Olha que interessante Curto prazo a nicotina aumenta o gasto de energia e pode diminuir o apetite O que pode explicar por que fumantes tendem a ter menos peso do que não fumantes E por que parar de fumar é frequentemente seguido do ganho de peso Olha que interessante Em contraste, pessoas que fumam muito tendem a ter maior peso do que fumantes leves ou não fumantes Olha só que interessante isso Pessoas que fumam tendem a ter menos peso do que não fumantes E quem fuma muito tende a ter maior peso Como resultado, fumar aumenta o risco de síndrome metabólica e diabetes E estes fatores aumentam o risco de doença cardiovascular E por que isso acontece? Por que quem fuma tende a ter menos peso e quem fuma muito tende a ter mais peso? Este estudo aqui, olha só Aqui da Universidade Católica do Rio Grande do Sul Pode explicar esses fatos Apesar dos mecanismos não serem claros Existe evidência que a dopamina e a serotonina são supressores do apetite Ou seja, estes dois neurotransmissores Ou estes dois hormônios São supressores do apetite Ou seja, quando eles estão elevados A pessoa não tem apetite A administração de nicotina, independentemente do sistema que é entregada Ou seja, não importa como a nicotina entra no corpo Ela aumenta intensamente os níveis desses neurotransmissores no cérebro Reduzindo a necessidade da ingestão de energia E consequentemente suprimindo o apetite Explicado? Entendeu? Olha só Quando a nicotina entra no corpo Não importa como Independentemente de como ela entra no corpo Ela aumenta o nível de dopamina e serotonina E estes suprimem o apetite Ou seja, a pessoa fuma A nicotina entra Os níveis de dopamina e serotonina aumentam E a pessoa sente menos fome É simples assim É por isso que quando a pessoa fuma Não sente fome Vamos continuar Além do mais Nicotina tem efeito direto no metabolismo do tecido adiposo Influenciando a taxa do ganho de peso Depois que a pessoa para de fumar Vamos continuar Leptina, grelina e neuropeptido Y São substâncias que podem constituir os fatores envolvidos nessa relação inversa Entre nicotina e índice de massa corporal Leptina e grelina são dois hormônios que nós inclusive já conversamos aqui Leptina é o hormônio da saciedade E grelina é o hormônio da fome Concluindo Deixar de fumar é essencial para melhorar a saúde em diversas maneiras E a resistência à insulina não é exceção A nicotina em si, o cigarro, o tabaco Chame como você quiser Ele não é o fator causador direto da diabetes tipo 2 Ao menos até agora não foi encontrado Foram feitos estudos apenas associativos Que quem fuma tende sim a ter mais riscos de desenvolver diabetes tipo 2 E piorar a resistência à insulina Certo? Se você ficou com alguma dúvida Deixa nos comentários aqui abaixo Obrigado por ter assistido E até o próximo conteúdo